Salve, salve galera! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. Eu sou o Pado Abastos do canal Artesia Brasil. E hoje galera, eu vou ensinar para vocês como desenhar uma kunai super simples, super fácil, né? Uma kunai para iniciantes. Então vamos lá, muito fácil, hein? No meio da folha, eu fiz um círculo. Eu poderia até ter feito ele um pouquinho mais para cima. Aí eu troquei o lápis. Aquele lápis estava muito claro. Vou fazer com o lápis mais escuro um pouquinho. Então, eu fiz um círculo, depois eu fiz outro círculo por dentro, valeu? Agora nós vamos fazer o cabinho. Eu vou puxar uma linha até mais ou menos aqui, e outra do lado, tá vendo? Uma paralela ali, né? Parei e vou fechar. Vou fechar ela aqui, e vou fazer uma linha para cá. Agora a gente já vai fazer aquela parte da ponta dela, né? E outra linha aqui, na diagonal. E agora, como se fosse um V, só que um V compridão, né? Ó, para fazer a pontinha da kunai. Olha que maneiro. Então, ó, o esqueleto dela, isso aqui, galera, é meu esboço. Só que eu já fui fazendo ele bem, já bem certinho, né? Como eu falei com vocês, muito fácil. Então, ó, esse tamanho do cabo é o mesmo tamanho ali da lança, né? Daquela parte da ponta. Fiz aquela parte do arremate, mas deixa eu fazer aqui primeiro, ó. Vou fazer uma linha ao meio. Aqui tem que prestar atenção, que ela sobe um pouquinho quando chega no meio, tá vendo? Ó, se fosse reto, ó, fizer uma linha reta aqui, você vê a diferença. É um pouquinho para cima, tá vendo? Para dar aquele efeito ali, né? Beleza. Vou fazer aqui em cima. Isso, por enquanto, é tudo nosso esqueleto, né? Nosso... como se fosse nosso esboço. Ali, ó, eu fiz uma cordinha, né? Toda amarrada já. E aqui eu vou descer um pedaço para cá, ó. Um pedaço da nossa cordinha. Não vou fazer muito grossa, não. Olha lá. Um lado está mais fino, o meio ali está mais grossinho. Aqui, um... como se fosse um ganchinho para segurar, né? É um U de cabeça para baixo e uma bolinha. Mano, bem tranquilo, bem fácil. Se fizer com calma aí, todo mundo vai conseguir fazer, né? E se conseguir fazer, já sabe. Me marca aí no Instagram. Aqui embaixo tem nossas redes sociais. O material aí que eu usei, a caneta, esse lápis, está tudo aqui embaixo também, valeu? Então, ó, fiz outra cordinha com outra bolinha. Agora o meio. O meio, eu vou fazer dois tracinhos e uma bolinha na ponta. Só que esse aqui, eu acho que ficou muito grande. Ela não pode ir até lá em cima. Ela tem que ir para baixo um pouquinho do meio. Ó, vou diminuir aqui. Olha lá, diminuir. Aqui a mesma coisa. Vai ser uma abertura, né? Aqui ela tem uma divisão, ó, no meio. A gente faz uma linha ali meio tortinha. Depois faz outra linha por cima, ó. Olha lá. É tipo um chapéuzinho, né? Muito maneiro, né? Muito legal, muito fácil. Chegaram até aqui, tá tranquilo. Que agora é só, é só o arremate agora, né? O desenho tá pronto. Então, ó, essa parte ali do arremate que eu tinha feito ali no cabinho, agora a gente vai fazer para baixo. Só que aqui, o primeiro lá, eu fiz mais grossinho, né? E depois a gente vem, ó, só modelando. Aí pode fazer um mais fino, um mais grosso. Não tem problema não, ó. Isso aqui é como se fosse um corinho, né? Aquele, um, um, um... Eu ia falar um paninho enrolado aqui no cabinho da Cunai. Aí faço os tracinhos só na parte de baixo, tá vendo? De cada um. Aqui na Cunai, eu vou fazer essas linhas, ó, seguindo ali o traço, né? Vou fazer aqui e vou fazer desse lado aqui também, ó. Só que eu vou fazer uma encostada, outra não tá encostando. Fica bem legal, bem desponjado, né? Não precisa ser certinho, não. E agora, eu vou fazer os risquinhos para enfeitar, para dar aquele ar de tatu, né? Que o desenho está pronto. Aí, ó, a gente faz esses tracinhos, olha que bacana. Aí faz umas bolinhas, ó, faço duas, faço três. Fica bem legal, uma maior, outra menor. E assim a gente vai fazer no desenho todo. Ó, fiz aqui perto do cabinho. Aqui também, ó. Não fiz ali redondo, eu fiz reto. Mas algumas partes a gente faz redondo também aqui, ó. Vou fazer mais redondo. Olha que bacana. Faço aqui perto também, ó, essas linhas. Olha que efeito legal, galera. Aquele efeito de tatu, né? De tatuagem. Olha que massa. Já tá legal, né? Se eu fizer só... Ah, a pessoa às vezes fala assim, Eu não tenho caneta para contornar, não tenho lápis de cor, canetinha. Pode fazer só no lápis, né? E depois faz um sombreado, fica legal. Eu tinha começado com uma caneta, depois, ó, eu finalizei com essa aqui. Essa aqui ficou melhor. Aquela outra caneta era uma brush, uma brush, né? Uma brush pen, né? Uma caneta ponta pincel. Essa aqui não. Essa aqui já é mais certinho. Já dá para fazer mais certinho, né? Olha que bacana, galera. Então, onde eu passei o lápis, eu vou passar agora a caneta. Aqui que eu falei, ó, que eu não fiz as linhas todas encostando, tá vendo? Umas encostas, encosta, né? Outra não. Olha que bacana. A gente faz aqueles tracinhos. Pode fazer sem medo, né? Aí aqui, ó, nessa parte redondinha de cima, Eu vou fazer o contorno em volta. Não fiz um contorno todo certinho, tá vendo? Fiz uns risquinhos. E depois eu vou preencher só aqui no meio, ó. Vou deixar uma beirada branca de um lado e do outro. E ali eu não fechei. Olha que bacana. Depois que secar, eu esperei a tinta da caneta secar. Não pode passar a borracha logo que passa a caneta. Aí, ó, assinei meu desenho. E o nosso desenho, galera, ficou assim, ó. Olha que bacana. Muito massa, né? Vocês gostaram? Eu me amarrei. Eu acho que todo mundo vai conseguir fazer esse desenho. Então é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. Toda quinta tem desenho de anime, né? Isso aí é um desenho relacionado ao anime. Então é isso aí, galera. Grande salve, grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí